Música 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 Amor Oba! Mais chocolate Opa Ih, tá dando chocolate amor Música Música Opa Opa Que legal Música Juli Juli, say thank you to Dutch Juli, say thank you to Dutch Thank you Dá um um de um para ele amor Muito bem, amor Já deu, né? Já deu também Depois a gente dá outro quando ele fizer outro xixi Tá bom? Vamos fazer xixi? Espera para mim Está quente o burger? Está gostoso Vê se o pinguim quer Mostra para o pinguim o que tem Alface Bacon Carninha E o pãozinho Agora manda o hambúrguer dele Está quente Está quente Tem que soprar Tem que soprar Alinha Peco Alface Alface está quente Muito bem, o pãozinho Agora está quente Mamãe, ok? É para mamãe? Vai no pratinho, meu amor Muito obrigada Hum, que delícia Está quente ou já posso comer? Com suquinho? Obrigada Que delícia Está chuvendo? Está chuvendo? Eita Eita Não é? Não é? Caraca, entra, entra Eita, não vai? Não cai Não cai Não cai Ah não, faz de novo Aí, muito bem Muito bem Ah não Caiu Não cai A London Bridge Não cai Vamos fazer de novo De novo Você consegue Você consegue Muito bem Isso mesmo Good job Muito bem Minha linda Good job E você E você Que de que? Star É star? Muito bem Time, mamãe Good job Good job, my love O que mais? É star É square 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 É star Muito bem Lindeza O que é esse? É Blue É blue Blue É Que cor que é? É purple É pink É pink É Esse é green Green Yeah 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 Marca lá É diamond É diamond É o square Yellow É o quadrado Amarelo Amarelo Esse é o green Green O que mais? Cai balão Cai balão Não cai não Não cai não Cai aqui na minha Você soprou Você soprou o balão Meu amor? Soprou Muito bem A Julia Soprou mais Você tá Soprando mais Nossa A Julia Encheu o balão Sozinha Você quer encher o balão Sozinha? Agora você Você vai cantar A musiquinha do balão? Nossa Ela vai encher mais Aê Ficou ótimo Muito bem Princesa Soprou Soprou? Você que soprou? Eu soprou Você quer levar pras crianças? Crianças Leva lá pras crianças Crianças Ai, tem o balão Eu tenho o balão Eu tenho o balão Ai, tem o balão A sopa As crianças gostaram do balão? Gostaram Elas gostaram? Gostaram Crianças 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 Ih, que legal Elas ganharam o balão Uau Elas estão muito felizes Que a Julie soprou o balão A Julie que encheu o balão A gente encheu o balão Balão azul Balão azul Que legal Que legal Opa Oi Estou vendo Peppa Pig Estou vendo Peppa Pig? E aí Galerinha Tudo bem com vocês? A gente está assistindo Peppa Pig Agora Finalzinho de domingo Estou com um aqui Tem um Cadê? Estava aqui Outro ali O gatinho Vindo falar oi Vem cá Eu quero falar pra galera Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai Jones Vem falar oi para a galerinha. Vai, sumiu? Aí o ciumento, roca e ti, não ataca o gatinho. Agora é finalzinho de domingo. Quase oito horas da noite. Estão me dando desenhozinho ali. Julie, filha, cuidado. Filhinha, oi, oi, mamãe. O que você está fazendo? Conta para a galerinha. Ela queria gravar o vídeo para a galerinha, mas ela desistiu. Então eu gravo o vídeo para a galerinha. Então é isso, galerinha. É finalzinho de domingo, vamos tomar banho agora. Para a gente arrumar para ir dormir. Beijo, galerinha. Até a próxima. Você quer falar alguma coisa para a galerinha? O que você quer falar? Você quer falar para eles? A Julie agora vai falar um pouquinho, viu, galerinha? Fala boa noite para ela. Para a galerinha. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto